Bem, agora chegou a sua vez, gata. Vamos lá, meninas, você que está aí, mulher. Eu fiquei estudando alguns melismas e achei algumas opções muito legais e entre elas encontrei um. Ele não é muito simples quando você escuta, mas eu falei assim, ah, elas vão gostar. Então, a gente vai para um melisma agora, que é para você, gatona, que tem 25 notas. Ai, ai, ai. Bem, não esqueça que você tem ali também o seu tecladinho virtual, que você pode usar esse teclado para você conferir essas notinhas, às vezes até por mera curiosidade. Bem, esse melisma, quem canta é a Jasmine Sullivan. Ela cantou isso há muito tempo atrás, num musical chamado The Wiz. É um melisma muito bonito e assim, ela tinha, acho que se eu não me engano, 11 anos de idade. E ela fez isso muito, de uma forma muito natural. Mas, como você já viu na introdução, a gente, que eu bati aquele papo com você, existe sim uma forma de você começar a praticar e uma técnica realmente que pode te levar a fazer um melisma tão bom quanto a Jasmine vai fazer neste áudio que você vai escutar agora. Então, vamos escutar a Jasmine. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos escutar mais uma vez, porque esse merece. Então, vamos lá, Jasmine. Ok, deu para ter uma ideia de que é um melisma realmente que não é muito simples. Então, o grande segredo é dividir esse melisma em grupos, em grupos de notas. E essas notas têm que ser, em primeiro plano, executadas de uma forma bem lenta, sem se preocupar com o fonema ou com a letra que está sendo cantada, que no caso dessa música é to find. Essa é a frasezinha que nós vamos fazer no final, tá? Que é a música da música Home. Então, é to find, tá? Encontrar. Então, é esse o fonema aqui, a frasezinha que a gente vai usar depois. Mas nós vamos, então, esse melisma está dividido em cinco grupos, sendo que o primeiro é... Então, quatro notinhas nós temos nesse primeiro grupo. Quatro notas. Novamente. Ok? Faz mais uma vez comigo. Tá, 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 tá. Ok? Temos o primeiro grupo de notas. Nosso segundo grupo tem seis notas. Tá, 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 tá. Segundo grupo novamente. Novamente. Novamente, faz comigo. Tá, 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 tá. Mais uma para fixar. Tá, 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 tá. Agora a gente faz o primeiro e o segundo unidos. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Novamente. Tá, 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 tá. Mais uma vez juntas. Tá, 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 tá. Vamos, então, para o terceiro grupo, que são mais quatro notas. Tá, 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 tá. Comigo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vamos fazer o primeiro, o segundo e o terceiro grupo de notas. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Os três grupos juntos. Tá, 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 tá. Mais uma vez juntas. Ok? Então temos aí três grupos já, já temos uma sequência boa de notas. O quarto grupo é o mesmo que o terceiro, nós vamos repetir essa mesma sequência de notas. Que é... Faz comigo. Vamos fazer primeiro, segundo, terceiro e quarto grupos. Vamos lá, desde o primeiro. De novo. Ok? Vamos mais uma para fixar. Tá, 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 tá Ok? Agora a gente vai para o nosso último grupo de notas Que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Isso mesmo não, são sete notas Tá, 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 tá Esse é o nosso último, o quinto grupo Tá, 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 tá Sete notinhas Tá, 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 tá Faz comigo Tá, 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 tá Vamos desde o primeiro? Vamos lá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Então, esses são os cinco grupos Nós vamos repetir novamente Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Ok? Por enquanto a gente não se preocupa ainda Com fonema, com letra, com o ritmo certinho, com a agilidade, por enquanto não. O importante é que você decore essa sequência e nós vamos fazer mais uma vez. De novo. Repete. Ok? Vamos ouvir mais uma vez como é que a Jasmine fez isso, mas as notas são essas. 25 notas que nós aprendemos agora. Vamos lá. Legal, né? Vai dar tudo certo, tenho certeza. Então, vamos lá. Agora, já que nós fizemos o nosso melisma, já temos a sequência completa dessas 25 notas. Já sabemos que ela foi dividida em 5 grupos. Se você está com dúvida ainda, vamos voltar de novo. Volta de novo. Faz novamente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grupo. Para que isso fique automático em você. Tem que ficar automático em você isso. Agora, a gente vai sair do espacato e a gente vai fazer a sequência ligadinha. Tá vendo? Tá vendo? Já está ficando com carinha de melisma. Então, vamos lá. novamente com a sequência completa. Tá? Então, essa é a sequência, tá ligadinha? Vamos fazer mais uma vez com a vogal A 5 grupos As notas estão certinhas Agora, vamos desafiar mais um pouquinho você Vou te desafiar mais um pouquinho Vamos colocar o to find Eu vou mostrar para você uma vez Como você já ouviu e pode ouvir quantas vezes quiser A jasmini, para você entender onde a frase se encaixa Nesse melisma Mas eu vou fazer aqui mais lentinho Então seria Termina aí Então na verdade é Que seria o i, né? Do find Ok, encaixamos a frase Vou fazer agora sem mostrar a contagem Vamos começar a deixar isso mais intuitivo em você To find Esse é o melisma Ainda numa velocidade não muito rápida A jasmini ali quebrou tudo Mas não tem problema Eu acho que você não deve se preocupar agora com velocidade Já que esse produto foi pensado Para que você tivesse aí A condição de estudar e de praticar Faça sempre Faça todos os dias Até que isso fique muito, muito, mas muito automático dentro de você E que você faça como a jasmini fez Então nós vamos fazer novamente aqui To find Aí o que que está acontecendo? Eu já estou colocando agora a interpretação Então tem nuances, tem dinâmica nesse melisma também O melisma não é só fazer todas as notinhas certinhas Com a divisão certa Colocar os grupinhos unidos, tudo bonitinho Não, é preciso unir a sua agilidade Com a sua dinâmica, com a sua interpretação Então se você está nessa frase Em que ela quer encontrar alguma coisa Então esse é o sentido dessa frase To find Find Esse é o melisma completo Então agora a gente vai fazer ele com a interpretação E eu vou te dar uns toquezinhos onde é que isso acontece Onde tem essas nuances Então no primeiro To find 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 Vou fazer com as mãos Assim você entende Então To find 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 Tá? Essa é a interpretação correta dele A dinâmica correta Que fica um pouquinho mais rápido To find 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 Tá? E claro Vamos colocar a área aqui Se você já viu o meu curso Não sei se você conhece o curso Além da Voz Você vai ver que ali a gente trabalha tudo É um curso completo Onde tem respiração, vibrato, agilidade Tudo isso ajuda na hora do melisma Quando você tem que executar, por exemplo, um melisma Como a Jasmine fez Com 25 notas Você tem que pegar a área antes Porque ele vai direto Então preparou? To find Find Vai sair numa boa Tem que preparar Tem que estar realmente Com a sua respiração diafragmática Bonitinha Então assim, não é só fazer o melisma Na verdade Quando eu falo do curso É porque às vezes a pessoa quer realmente Explorar tudo isso E fazer uma coisa bem feita Então se é para fazer bem feito Vamos estudar tudo Vamos estudar direito Vale a pena Então mais uma vez Para relembrar Eu vou colocar a Jasmine Para você ver que a gente tem todas essas notinhas Que isso foi realmente feito Da forma correta Foi destrinchado E é claro que você vai adquirindo agilidade Você vai com a prática Conseguindo chegar nessa mesma velocidade E fazer o melisma igualzinho a Jasmine Que nós vamos estudar mais uma vez Porque vale a pena conferir esse melisma Bom, é isso Então prática, prática, prática E muita, muita, muita determinação Dedicação E você vai chegar lá Tenho certeza que você vai arrasar Como a Jasmine Chega lá e To find Bora lá